Olá, galera! Aqui é a Rei e vou fazer mais um game divertido pra vocês com... Atualização dos ladrões malvados! É isso mesmo, os malvadões estão de volta! E eu já vou deixando de palavra secreta aí, malvado, belezinha? As primeiras pessoas a comentarem malvado vão ganhar um belo coração! E tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão! Então, atualizou e temos duas fases novas e a gente vai jogar hoje essa daqui, tá? A Smacking Adventure, que quer dizer uma aventura esmagadora. É, mais ou menos isso, uma aventura esmagadora, galera! Ô, meu Deus do céu, o que serão que eles vão aprontar hoje, galera? Já vai deixando o like aí e bora pro game! Olha lá, galera! Take the hobby zone... Leve os ladrões numa aventura esmagadora no subsolo! Ou seja, embaixo da terra, né, povo? Ó, ó, ó! Eles estão com ovos de páscoa, porque essa é a atualização de páscoa que saiu super atrasada, galera! Ah! E aí, eles... Da onde eles estão descendo? Eu vi que tinha mais gente ali, eram as crianças... Eu não... Eu não tô entendendo muito, não! Ó, beleza! Tá ali as crianças, né? Acha alguma coisa para alterar o botão da máquina. Tá! A máquina, eu tinha visto, parecia que tava aqui. Agora parece que tá em lugar nenhum. Primeiro vamos ver se tem alguma coisa aqui, né, galera? A gente sempre vem direto pra cá. Opa! Tinta! Tá, peguei. Apply paint on the... Coloque tinta na máquina, beleza! Vou pegar esse martelo. Agora sim! Não se sabe se essa é a tinta... Ué! Tinha aparecido um vermelhinho aqui. Não se sabe se essa é a tinta certa, né, galera? Porque... É... Às vezes ele te dá a tinta e depois tem outra tinta, né? Então agora eu tô vindo aqui tentando reconhecer o terreno... Que eu não sei onde tá a máquina, galera. Será que eu tô cega e passei direto por ela? Ô! Onde tá essa máquina? Ali! Beleza, beleza. Reconhecemos o terreno. Só que eu acho que a gente vai precisar de mais cores, pelo visto, né? Ó! Essa daqui é a máquina... Ah! Dá pra entrar? Não, não dá pra entrar. Ué! Não! Será que dá pra entrar do outro lado? Opa! Tem alguma coisa aqui no chão? Não! Gente! Tá difícil! Tá lascado! Esses ladrões dificultaram a nossa vida! Como é que não entra nessa casinha? Será que se eu agachar, entra? Não entra! Beleza! Tudo bem! Deixa eu ver se a tinta vai na máquina, né? Eita, Lelê, gente! Será que eu tenho que pôr a escada aqui? Tá meio difícil ainda de descobrir tudo que a gente vai precisar, né? Mas tudo bem! Vamos fazer o seguinte! Vamos! Ô! Já começou com várias janelas fechadas! Eu não joguei essa fase! Por que que tá assim? Ô, gente! Vocês viram isso? Tá tudo fechado! Ele tá lá na frente? Deixa eu ver! Eu vou pela cozinha! Eu vou entrar logo pela cozinha? Vamos ver aqui! Tu tava do lado da cozinha, Renatinha! Ô, lasqueira! Gente, eu não tô entendendo direito, não, porque tá mandando eu colocar tinta na máquina, porém, eu não sei em que parte da máquina, a gente não consegue entrar lá. Talvez a gente tenha que fazer alguma coisa pra entrar. Gente, não acreditava! Vamos de novo! Vamos de novo, meu povo! Tá difícil, Renatinha! Tá difícil! Ô, tua nube! Nubiseira! Vamos lá! Gente, dei muito mole! Nem vi! Nem vi! Galera, olha! Dei de cara com eles, dei muito mole! Foi super nubiseira! Mas agora vai, galera! Agora a gente vai conseguir! Ó, vamos... Ah, esse cano é o cano que sai da máquina! Então, esse cano deve dar em algum lugar da máquina! Vamos prestar atenção nisso, né? Sem nubice! Ó o Toquinha reclamando! Ah, o narigão sempre... Ah, eles querem roubar o ovo das crianças! Beleza, galera! Vamos lá! Gente! O que aconteceu aqui que tá sem a câmera? Ô, galera! Ué! Gente do céu! Bugou! Ah, será que é isso? Não, gente! Olha lá, ó! Tá sem a câmera, tá vendo? Gente, que doideira! Eu vou tentar jogar sem a câmera? Vamos ver se dá certo? Mas acho que vai ser impossível, né? Vamos ver! Na Professora Malvada, a gente consegue... Olha, ele foi! Beleza! Será que ele tá aqui? Não! Beleza! Na Professora Malvada, a gente normalmente consegue jogar sem as câmeras, mas... Aqui, galera... Como são dois, acho que vai ser muito difícil, né? Ali tem uma chave, beleza! Vamos lá, vamos lá! Nenhum aqui... Beleza! Vamos ver se aqui tem alguma coisa... Ai, meu Deus! Eu ouvi um barulho! Será que eles estão aqui, gente? Gente, é muito difícil jogar sem as câmeras! É muito, muito, muito! Ainda mais sendo com eles, né? Hum, tem um ali, ó! Vou esperar ele passar dali! Será que ele vai vir pra cá? Lasqueira, gente! Já é difícil saber fazer as coisas! Foi, foi, foi! Beleza! Parece que não tem nada aqui! E aqui... Parece que também não tem nada! Tem uma crowbar! Vou pegar aqui pra me ajudar! Deixa eu ver se tem alguma coisa na geladeira! Tem um bolo! Mas não dá pra pegar! Será que esse bolo vai... Alguma coisa deve fazer esse bolo, gente? Alguma coisa deve fazer! Gente, eu vou falar pra vocês, hein? Difícil demais! Difícil demais, assim, sem as câmeras! Mas a gente tá conseguindo ir! Beleza! Nedecas, Nedecas... Ah! 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 Meu Deus! Gente, é muito difícil! É muito difícil! Ah, minha nossa senhorinha! Mamãezinha, socorrinho! Socorrinho! Meu deusinho! Como é que eu saio daquizinho? Não seizinho! Gente, eu vou subir! Aproveitar que eles estão lá embaixo... E vou procurar as coisas aqui em cima! Gente, eu não sei que bug foi esse, mas... Só sei que sem as câmeras fica difícil, assim, praticamente impossível! E ainda tá com tudo fechado, né, galera? Beleza, vamos lá! Eu vou pegar aqui mais coisa pra gente poder pesquisar tudo direito! Mas parece que aqui... Uh! Tem alguma coisa aqui, ó! Beleza, peguei! É um controle! Não dá pra pegar! Gente, será que tá bugado de eu não conseguir pegar? Ou será que não é pra pegar mesmo? Beleza, tem um controle aqui, eu vou pra cá! Então a gente já achou um bolo, um controle e não conseguiu pegar nada deles! Então alguma... Opa! Será que tem alguma coisa no armário? Beleza, um bolo, um controle... Eu vou por fora, gente! Pra gente não se lascar! Opa, ouviu um barulho deles, hein? Deixa eu ver se eles estão aqui! Não parece estar aqui, então eu vou pra cá! Gente, eu não sei como é que eu tô fazendo não, hein? Vou falar pra vocês! Então, vamos lá, vamos lá, galera! Eu tô ouvindo os barulhos de vocês, gente! Tem alguma coisa aqui? Não, não, não! Gente, só o bolo, o controle e a tinta! Foi o que a gente achou até agora e tá muito difícil! Opa! Não! Aqui eu vou abrir pra facilitar se a gente quiser sair, beleza? Mas parece que não tem nada aqui! Vamos abrir aqui! Gente, tá muito difícil! Tá lascado! Ainda mais esse bug daqui, gente! Por mais que eu clique ali na câmera, onde era a câmera, a câmera não tá voltando! Então tá muito, muito difícil! Beleza, eu vou por aqui! E vamos ver... Se eu consigo achar alguma coisa aqui! Vamos lá, vamos lá! Ai, meu Deus, tá tudo trancado nessa academia! Aff! Aff! Será que eu consigo ir por aqui? Eu acho que não, né? Eu vou ter que entrar aqui e sair lá! Beleza, vamos arriscar! Tem que arriscar, galera! Vamos, vamos! Ai, meu Deus, fecha a porta! Vai, 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 vai! Beleza, beleza! Vamos lá! Ah! Meu Deus! Ah, não! Muito difícil, gente! Mas vamos continuar tentando, torcer pra câmera voltar, galera! Bora lá! Bora lá, galera! Eu espero que agora não bugue, né? A câmera! E eu não sei se aquelas coisas que a gente tava tentando pegar e não tava conseguindo dá pra pegar! E eu espero que dê certo, galera! Meu Deus do céu! A gente achado o controle, um bolo, a tinta... O que mais? Acho que só, né? Até que a gente conseguiu andar bastante sem as câmeras, hein, galera! Vamos ver o que que vai dar agora! Eu espero que agora venha com a câmera! Eita, lelê do céu! Sem câmera nenhuma! Vamos ter que dar a sorte de... O que é isso? A grama é o... Useful to... A grama é útil pra esconder alguma coisa, mas não dá pra pegar, tudo bem! Não dá pra pegar, a gente tenta pegar depois! Vamos ver isso aqui! Eu vou tentar levar primeiro isso lá, gente! Que a gente tava tentando passar e não tava conseguindo! Eu vou tentar primeiro colocar essa tinta e vamos ver se vai dar certo! Agora, sem as câmeras é nível hard, né, meu povo? Porque são dois! Ah, meu Deusinho! Ih, tem algum vindo atrás de mim! Tem algum vindo atrás de mim, galera! Tem algum vindo atrás! E eu não consigo subir em lugar nenhum! Vamos por aqui, vamos por aqui, ó! Vai, vai! Beleza, deixa eu ver onde eles estão! Porque eu tenho que ir na máquina, né? Então eu vou por aqui por cima... Ver se eles estão aqui, mas parece que não tem ninguém aqui! Ó! E eu vou cair e vou na máquina, galera! Não tem ninguém vindo... Ah, ó! Aqui que eu ia tentar! Mas não vai em lugar nenhum essa lasqueira, gente! Olha lá, ó! Não vai essa tinta! Deve ter... Ó! Peraí, peraí! Foi! Foi! Aqui! Beleza, foi! Ah! Era pra pintar aqui do lado! Ache alguma coisa para ligar a máquina! Gente, só pode ser aquele controle, galera! Ué, mas e agora? Porque eu tentei pegar o controle e não deu! Será que agora que tá pintado vai dar? Agora eu não lembro em qual lado que era, galera! Vou vir aqui... Eu acho que era do lado direito! Ai, gente! Tô com medo! É aqui, é aqui! Vamos ver se agora vai! Foi! Foi! Foi, galera! Foi, foi, foi! Ué! Tem um coisinha aqui também! Que isso? Dois, um, três? Gente, o que que é isso? Sai, lasqueira! Sai! Sei lá o que que é aquilo, galera! Peguei o controle e fui! Fui ver o que que era porque eu achei estranho! Oh, meu Deus! Ele quase me viu! Ele quase me viu! Eu fui ver o que que era aquilo ali que eu achei estranho, né? Parecia um paninho! Dois, um, três! Será que vai precisar de alguma senha? Use controle remoto na máquina! Beleza, galera! Vamos lá tentar usar o controle remoto na máquina! Tô dando essa volta toda porque o Toca estava lá, né? E tá difícil porque, assim, a câmera fica muito mais complicado, mas a gente vai conseguir! Vamos lá! Controle na máquina! Não dá! Ah, meu Deus! Minha nossa senhora! Tá lascado isso, hein? É aonde que eu uso essa lasqueira, gente? Daqui a pouco chega eles aí! Opa! 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 Tá, beleza! Foi! Ah! Senha! Dois, um, três! Perfeito! Beleza! Ache grama! Ah, deve ser aquela grama que a gente viu lá no início! Será que agora dá pra pegar? Eu acho que só tá dando pra pegar as coisas na ordem certa, galera! Porque apareceu ali pra mim a grama no início... Opa! Mas não dava... Opa! Ele tá ali? Não, não, não! Mas não dava pra pegar isso aqui! Vamos ver se agora vai! Vai! É isso, é isso, é isso, é isso! Beleza! Coloque a grama na máquina! E eu acho que é a última coisa que... Deve ser o bolo, né? Que tinha um bolo na geladeira? Será que sempre fica lá? Gente, vou falar pra vocês! Difícil sem as câmeras? Bem difícil! Vamos ver, coloquei... Corra! Corra, 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 corra! Corra! Gente, então acho que deu, hein? Caramba! Sem as câmeras! Bugadíssimo, galera! Eu acho que a gente vai conseguir vencer, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Gente, nem acredito! Olha, nível hard, hein? Nível hard! Vamos ver, vamos ver... Oh, meu Deus! Agora vai acabar essa energia? Vai embora, Renatinha! Cadê eles? Cadê eles? Ó, tô indo embora, galera! Tá até sumindo a casa! E vamos ver se vai dar certo! Porque eu não tenho como saber! Eu tô sem as câmeras! Eu não sei nem se eles estão chegando perto! Se não estão! Tá tudo lascado, né, galera? Eu espero que dê certo! Ah, meu Deus do céu! Veio bugar logo esse lance das câmeras aqui, galera! Não aparece nem o botão! Eita! Olha lá! E eles viram! Eles viram que tem três bolas, mas será que eles vão se ligar? Ah! Eles foram sugados, galera! Pra debaixo da terra! Conseguimos, galera! Topzera, galera! Deixa aí muito like, porque foi difícil! Se inscreve no canal, ativa o sininho e... Nos vemos no próximo game! Tchau, tchau! 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 Obrigado.